Então, meu oponista na guarda, tá? Observa bem que eu vou onde que eu vou entrar com a mão porque o mata-leão, observa o detalhe aí. Eu passei o braço, tá? Mantendo o cotovelo apontado para o chão. Esse detalhe é importante para envolver todo o pescoço como cachecó. Se você colocar na linha reta assim como toma o braço ali, a pessoa coloca o queixo e aí não pega o mata-leão bem encaixado. Vai pegar no rosto, no queixo ali e é um crossface. Mas o detalhe do mata-leão bem fixo mesmo é você passar o braço, envolver como cachecol, alcançando até o seu ombro lá. Colocou o ombro, alcancei o ombro lá, meu ombro. O componente fica com essa, defendendo aí que aí eu vou alcançar meu bíceps lá. A mão vai pegar meu bíceps e vou passar o meu braço atrás pegando no próprio ombro, fazendo assim asfixia. Esse aí é mais confortável de pegar e garantir asfixia. Quando você coloca a cana do braço, também funciona, mas antes funciona a dor. Tem gente que bate na dor, né? E aí a pessoa pode esconder o queixo, tá? Defender. Um cara mais grosso consegue defender, né? Um cara mais durão. Então, mas aí pega um grossface, pega um que você apertar mesmo aí, dói no rosto, no queixo, na bochecha, tudo aí. Então, esse detalhe aí também funciona, tá? Mas o certo mesmo é envolver todo o braço, tá? Assim, no alcance do meu bíceps, saindo na lateral. Tem gente que empurra a cabeça, eu já vi. Tem gente que consegue empurrar, mas tem gente que empurrar a cabeça também não é tão eficiente, tá? No cara consegue defender. Eu prefiro entrelaçar os braços, tá? Deixar bem fixo ali, tá? Pra já fazer o apertão, ok? Esse detalhe é bem importante. Observa a Beth, tá? Eu passo o braço todo. Esse aí também tá pra pegar. Você pega na costa da mão, tipo um esganagalo, você faz força, mas eu prefiro passar o braço ao alcance do ombro do meu oponente, que já tá, fica bem preso o queixo e o rosto. E assim é melhor pra finalizar.